Antes de entrar em campo, aquecimento. Um, dois, três, quatro. O coração acelera só de pensar na paixão pela bola. É algo que desestressa, né? A gente fica... O dia a dia, ele é muito corrido. Então, você chegar num campo e poder descarregar aquilo ali é muito bom. Essas meninas formam um dos times que estão competindo na primeira Copa Feminina, que está fazendo a bola rolar nesse campinho, numa praça do setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. E dá uma olhada nesse jogo que abriu o campeonato. Um gol atrás do outro. Terminou empatado em 7x7. Já deu para perceber que a mulherada aqui não tapa a brincadeira. Elas estão jogando de verdade. São 10 equipes no campeonato. Duas fases, quase dois meses jogando. Três vezes por semana. Sabe o que acontece? Todas elas estão atrás de um prêmio. Quem levar o campeonato ganha R$ 1.500. E o vice, R$ 500. E a mulherada sua camisa atrás do gol. E faz o público vibrar e até sofrer assistindo. Camisa 10 é a que joga mais lá. O jogo está bom, hein? Está o pau aí. Está bom. Essa empresária decidiu contribuir com o campeonato. É um pontapé, né? Porque depois cada um desenvolve tudo. Mas é muito importante, sabe? Para a autoestima também. Porque a gente vê até os campeonatos mundiais, a dificuldade que é de patrocínio. Então acho que se as empresas começarem a olhar mais para esse lado, vai ser muito importante para nós mulheres, para ter essa força dentro do esporte, do futebol. Em campo, as meninas do time Boa Forma não conseguiram levar a vitória, não. Pelo menos não hoje. Mas uma coisa é certa. Elas estão determinadas e não vão desistir. Infelizmente hoje não deu, o time não jogou muito bem, mas amanhã vamos treinar e no próximo jogo a gente vai ganhar, se Deus quiser. Esse jogo serviu para a gente aprender mais e mais. Então agora no próximo vai vir com tudo. Vai vir a vitória. Vamos com tudo. Tchau.